Descobri o ponto fraco Você desmaia, você me morde e me abraça Fica tremendo, pede que eu faça tudo de novo o que já fiz Fica sem fala e a mim se entrega toda inteirinha Porque seu fraco é a mordidinha bem na pontinha do seu nariz Agora não tenho mais medo de perdê-la porque Descobri o ponto fraco que incendeia você Se eu morder seu narizinho você já perde o compasso Esquece nossas briguinhas para cair em meus braços Você desmaia, você me morde e me abraça Fica tremendo, pede que eu faça tudo de novo o que já fiz Fica sem fala e a mim se entrega toda inteirinha Porque seu fraco é a mordidinha bem na pontinha do seu nariz Fica tremendo, pede que eu faça tudo de novo o que já fiz Fica tremendo, pede que eu faça tudo de novo o que já fiz A CIDADE NO BRASIL